25 de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o membro teu Numa noite de Natal 25 de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o membro teu Numa noite de Natal Oi, ai! A estrela do oriente Fui o sempre do judeu Pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu Oi, ai! A estrela do oriente Fui o sempre do judeu Pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu Oi, ai! Você fez quando souberam Viajar ou sem parar Cada um trouxe o presente O menino Deus saudar O menino Deus saudar Oi, ai! Nesse instante No rachinho Passou a estrela Via Visitou todos os presentes Onde o menino dormiu Nesse instante No rachinho Passou a estrela Via Visitou todos os presentes Onde o menino dormiu Oi, ai! Onde o salve A casa santa Onde é sua morada Onde moram Onde moram Onde os meninos E a hóstia Tu sabe Onde o salve A casa santa Onde é sua morada Onde moram Onde os meninos E a hóstia Consagradoriais Música 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 Música